Não há nenhuma racha de soberania contra os invasores econômicos, ideológicos e sei lá mais o que. O fim do mundo, o capetismo, o fim de ficar tudo de boa, o urusseto, o nazismo, o cão. Coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não há ninguém de cachorro passeando, ninguém. Só a minha mãe que trouxe o cachorro pra passear. Acho que o costume do interior é igual ao do outro. Aí tem uma avenida principal aqui, a tu desce ali. Qual a grande história de Cambuíra? O cara que fez o Fernão Dias, né? O Fernão Dias veio por esses lados daqui. O cara é legal pra caramba, inclusive eu sou amigo do meu amigo. Ele fez um caminho de gado, tocou o gado pra cá. Deve ter fugido uma vaca pra cá, ele falou, ah, vou acampar aqui. Aí ele acampou aqui e fez a cidade. Esqueci de fazer o trem, porque aqui não passa trem. Aí ele invernou aqui, deve ter conhecido uma Índia, alguém que tava por aqui. Aí colonizou, fez alguns filhos. Aí chegou, quando ele abriu a estrada, veio, veio, veio alguma família de Portugal. Que era caminho, que tinha água em abundância. Um monte de fruta, jaca. O que ele plantava, dava, falou, vou pra lá. Aí achou pedra preciosa, um monte de quarzo. Granito, aqueles que ele fala que é super precioso. Um, sei lá, um, aquele que faz pia. Ouro pra caramba, prata, era mentira, não era pra ninguém ninguém. Era só pra vir investimento. A mesma ladainha de cima. Tem ouro e prata, tem ouro e prata, pode investir. Aí o governo dava dinheiro pra cá, aí não tinha porra nenhuma, era só pra ingleser. O que eles fazem hoje? É a mesma coisa, nenhuma coisa. Logo. Vamos investir na região, a era é sem pião. É um pouco assim, deixa eu cair. Pega a vida. Mas de vez em quando tem festa de pião. Semana passada, teve festa de pião. Tive festa de pião, mano. Aí vale a pena. Os caras servem de drink em copinho de bambu. Eles fazem o drink, põem no bambu e dão um canudinho. Porra, quando tu dá a última no canudinho, tu já tá no grau já. Tá com frio, tá dançando. O cara começa a dançar sozinho, aí vale a pena. Não precisa nem de música, o cara dança sozinho. O bambuzinho. Todo mundo vai de boa. Aí sempre tem o boizinho, né? Tem o entranqueiro. Aí, geralmente é neutralizado. Pelos pés de goiaba. A PM daqui não usa cacetente. É um pé de goiaba com... É um pé de goiaba. É um pé de goiaba com uma borracha envolvendo. Uma... E a borracha, tu acha que é pra amenizar alguma coisa? É pra amenizar o impacto do pau. É, pro pau não rachar. Eles dão uma porrada seca com o pau. Se chama pau de arara aqui. O pau de arara é o pé de goiaba que eles envolvem pra não quebrar. É uma borracha, tu acha? É mais pra suavizar a mão deles e o impacto pra não quebrar, pra... Que é muito puxo. O pastor alemão, né? Aqui não tem aqueles... E aqui é o pastor alemão, temido, né? Todo mundo teme, né? Eu respeito muito, mano. Eu respeito pra caramba.